Fala comigo Diamante, bom demais? Aqui é o Pedro que tá falando, o Pedro Souza Hoje eu tô aqui num lugar totalmente diferente Um lugar inusitado, uma praça pública Conforme eu tinha falado nos outros vídeos Que o vídeo seria gravado em lugares diferentes Pra quem não sabe Eu sempre trabalhei com fotografia Sou super apaixonado com essa área Trabalhava na área de fotografia de casamento, 15 anos, aniversários e tal Então eu sempre tive um total interesse mesmo Por fazer fotografia em lugares abertos Então assim, eu pensei Poxa, posso seguir a mesma linha de raciocínio E gravando vídeos em lugares diferentes E conforme eu tinha falado Hoje eu tô aqui numa praça pública de Belo Horizonte Bom pessoal, nesse vídeo de hoje Eu vou estar compartilhando com você Você que é empreendedor Você que é aspirante pra esse mercado de empreendedorismo Pra você realmente entender de fato Qual que é o significado entre marketing de rede legítimo E pirâmide financeira Porque muitas pessoas têm a opinião sobre esse mercado Às vezes falam que fizeram uma lavagem cerebral Que esse mercado não funciona Que às vezes as pessoas enganam as outras Tentam lubridiar as pessoas Pra que as pessoas possam gastar dinheiro De forma inesperada mesmo Às vezes vender suas casas Vendendo aquilo que menos espera Pra poder realmente investir nesse mercado Mas existe uma diferença muito grande Sobre esse mercado Que realmente é o mercado que funciona E pra você que às vezes Pode ser que você já é desse mercado Ou você que tá conhecendo essa indústria Eu vou te falar uma diferença muito grande Entre o mercado tradicional e o marketing de rede Só pra você entender realmente de fato Essa diferença conforme eu tinha falado no vídeo O mercado tradicional nós temos uma grande questão Tem vários intermediários Nós temos a fábrica Tem o atacado Tem o varejo Tem a logística Tem a publicidade Até chegar no bolso do consumidor É lógico Se for pegar de forma mais aberta De forma mais profunda Tem vários outros intermediários Segundo o que Cotter fala Pra quem era da área da publicidade O pessoal sabe do que eu tô falando Então assim Isso é o mercado tradicional Nós temos a fábrica O atacado O varejo A logística A publicidade Até chegar no bolso do consumidor final Então acaba que quando você Vamos supor por exemplo Eu tô com a camisa preta Você gostou da minha camisa Vai comprar na mesma loja que eu comprei Quando você faz uma indicação Pra ir lá nessa loja Você ganha alguma coisa de comissão Absolutamente nada Não sei que a empresa te pague Mas isso é muito difícil hoje em dia Só que aí acontece uma coisa O valor que você paga na camisa Vamos supor que custa 100 reais Um exemplo Tem todos os intermediários Que estão agregados nesse preço E já a diferença pro marketing de rede É que nós temos uma fábrica Nós temos um distribuidor Que é a pessoa que vai distribuir O produto ou o serviço No mercado E nós temos O cliente final Então só tem 3 intermediários Então ao invés da empresa Tá investindo na mídia De forma assim Tão pesada mesmo Como é preciso Às vezes Dependendo da forma que seja A estratégia da empresa Que você desenvolve Ou que você há de desenvolver Ela investe pesado Pesado Como eu tinha falado Em você Na sua capacitação No seu desenvolvimento pessoal Na sua liderança Você acaba desenvolvendo habilidades Para que você realmente Crie um mercado consumidor Dentro do Brasil Ou fora do país Conforme a empresa Que você desenvolve Então Retira todos os intermediários Então fica assim Uma força de venda muito grande Através do boca a boca E o marketing de rede Nós temos grandes livros Que são grandes referências Que falam sobre esse mercado Por exemplo Nós temos o Robert Kiyosaki Que tem um livro Muito famoso Para quem busca ter Um conhecimento Sobre educação financeira Ele escreveu um livro Que se chama Pai Rico, Pai Pobre E esse livro Fala sobre um quadrante financeiro Que eu recomendo muito mesmo Você ler esse livro Porque vai agregar Bastante valor na sua vida Às vezes pode ser Que você esteja passando Com uma situação financeira Muito crítica na sua vida mesmo Está um pouco perdido Você sabe o que fazer E esse livro Pode mudar totalmente Sua concepção Sobre realmente Essa diferença do Da sua vida financeira mesmo O que você pode fazer De fato Para que você pode Ter uma melhor direção mesmo Bom, e esse livro É do Robert Kiyosaki Ele fala sobre O marketing de rede Que não é um negócio perfeito Mas é o melhor negócio Ou seja Por que ele fala Que é o melhor negócio Porque imagina Você vai ser dono Do seu próprio negócio Você não paga funcionário Não tem despesa de aluguel Estoque de mercadoria Você pode trabalhar Na hora que você quiser Com quem você quiser E é você que faz seu horário Não tem essa limitação De um negócio tradicional Que você tem que chegar ali Tem que bater ponto Sair tal horário Trabalhar 8 horas por dia 44 horas por semana Você vai trabalhar Tantas horas por mês E acaba que você Vem no seu tempo Já essa questão Do próprio marketing De rede Conforme eu tinha falado Para a diferença Da pirâmide financeira A pirâmide financeira Requer o que? Somente Injeção De investimento De dinheiro Tipo assim Ah, investe mil Coloca mais cinco Coloca mais dez E às vezes Tem produtos Que são Às vezes Produtos só de fachada Já existiram Várias empresas No Brasil Por exemplo Bebom Telexfree Multiclique Que foram empresas Que tinham produtos De fachada Mas que às vezes Afetaram a vida De muitos Porque você investia Três mil reais Ali numa conta Por exemplo Comprava várias Outras contas Colocando no mesmo CPF E isso acaba Afetava Você só tinha que fazer o que? Uma publicidade De anúncio Tinha um certo limite De anúncio Para você poder fazer Diariamente Para realmente poder Ter o resultado Que você almejava Só que cara No longo prazo No médio e longo prazo O resultado Não é nada Que se espera E às vezes As pessoas Que começam agora Não vai ganhar mais Do dinheiro Do que alguém Que já está Há muito tempo No negócio Ou às vezes Que já está Mais tempo Do que ela A diferença Do marketing de rede Para esse modelo Da pirâmide financeira É que o marketing de rede É um trabalho meritocrático Pode ser que às vezes Eu inicie o negócio hoje E eu trapasse O meu patrocinador A pessoa que me convidou Para esse mercado A gente costuma dizer Tem as nomenclaturas Mas o marketing de rede Tem as suas nomenclaturas Conforme eu tinha falado Patrocinador Upline Seu líder Cada um fala de uma forma Mas o ideal mesmo É o seu patrocinador A pessoa que te indicou Para essa mesma empresa Que você vai estar desenvolvendo Então assim Pode ser que você também O trapasse Em relação ao seu trabalho O seu líder Porque Você fez um trabalho Mais forte do que ele Eu falo porque Já aconteceu isso comigo No meu negócio Pessoas essas Que realmente vieram Com muito sangue no olho Com muita energia Para poder fazer o negócio E ultrapassou A minha patente de graduação No meu negócio Porque esse negócio Não é de quem chega primeiro É quem faz mais Às vezes quem apresenta mais Quem liga mais Quem mostra o plano mais Então acaba que tem Todo um trabalho meritocrático Né? Então assim Espero que possa ter feito sentido Para você mesmo Conforme eu tinha falado antes Sobre o livro Do Robert Kiyosaki Outro livro também Que é muito conhecido mesmo Que é do Donald Trump Com Robert Kiyosaki Que o nome do livro Se chama Nós queremos que você fique rico E tem vários outros livros Por exemplo Que eu poderia citar para você Que às vezes Está interessado nesse mercado O próprio livro Do Robert Kiyosaki Fala sobre o modelo de franquias Né? Nesse modelo de negócio Que se chama O negócio do século XXI Então ele fala muito Muito mesmo Sobre esse mercado E se você realmente Tiver interesse mesmo Quiser entender melhor Eu te recomendo Você ler esse livro Que pode vir mudar Muito a sua visão Sobre esse mercado E é uma indústria Que já existe Há mais de 70 anos Nos Estados Unidos Por exemplo Representa mais de 27% Do PIB americano Vem do marketing de rede Né? Então assim Dentro do Brasil mesmo Existem várias empresas Existem grandes empresas Que tem feito É assim Pessoas realmente mudarem de vida Mas lógico Não entenda Que esse negócio É um negócio Que você vai mudar Você vai entrar hoje E vai mudar de vida hoje É um negócio De 3 a 5 anos É um trabalho De construção É diferente Do mercado tradicional Porque ali Cara Você trabalha 40 anos Da sua vida Diminui 40% Do seu salário E ainda você vai depender Do INSS Não tenho nada contra Mas o INSS A própria sigla fala Né? Isso nunca será suficiente Temos vários casos No Brasil De várias pessoas Que são aposentadas E às vezes Continua trabalhando Porque realmente O salário Que elas ganham Da própria aposentadoria Não mantém A despesa Que ela tem Da casa dela Com a família dela Então assim Espero que mesmo Que tenha feito sentido Para você E se fez sentido E se você realmente Procura Se tornar um profissional Melhor Nesse mercado Eu tenho um conteúdo Que eu tenho me inspirado Bastante Me fez muito sentido Me tornando um profissional melhor E eu vou estar deixando Abaixo aqui do vídeo O link na descrição Né? Diamante Expert Um produto excepcional Assim Para você Se tornar um profissional Com várias habilidades Eu Há tempos atrás Há meses atrás Eu achava que eu não conseguiria Às vezes Me expor Assim Em formato de vídeo Mas Com esses conteúdos Eu realmente estou me destravando E falando Velho Eu consigo Eu sei que eu mereço mesmo Agregar valor E eu realmente Entendi o propósito E essa que é a nossa missão Gerar valor Na vida das pessoas De forma positiva E tornar o mercado Um pouco melhor Bem melhor E muito melhor mesmo Né? E espero que tenha feito sentido mesmo E se fez sentido Deixe aqui abaixo Seu comentário Curte Compartilha E vamos juntos mesmo Somar força Para esse mercado E fazer com que esse mercado Se torne melhor A cada dia que se passa Beleza? Gratidão total Pela sua vida Tamo junto E no que precisar A gente está aí Para poder somar E frisando novamente Não deixe de ativar As notificações E principalmente Se inscrever Porque As vezes Para você se notificar Você tem que estar inscrito Então não deixe de fazer isso E mesmo que se você Não tiver gostado Comente aqui abaixo Para mim Vai ser um oxigênio Mesmo Para mostrar que realmente Eu posso melhorar Porque Essa que é a missão 1% melhor todos os dias E tamo junto Deus abençoe Valeu